A Fundação Reviver é o trabalho de assistência social da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Deus é Amor Academia Águias de Oração, planos de jejum e oração da meia-noite, a fonte de fogo, se inscreva já! Você que trouxe a sua Bíblia, abre sua Bíblia na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses, você que tem a sua Bíblia procure rapidamente para a leitura da Sagrada Escritura do Senhor em nome de Jesus Cristo. Um dia como esse é uma vez só, este batismo é uma vez só, amém? O Senhor mesmo diz, a própria palavra diz, um só batismo, um só amor, uma só fé, glória a Deus. Capítulo 2, quem achou diga amém. Posso ler meus irmãos? Vamos lá, versículo 12 e o versículo 13, da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Capítulo 2, versículo 12 e 13, prestem atenção neste momento da leitura da palavra do Senhor. sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecados e na incircuncisão de vossa carne, vós vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Fala comigo, todo mundo agora, meu Deus, abre o meu entendimento e revela tua palavra ao meu coração. Quem pode, dá glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero liberar essa palavra de Deus para o coração, para os corações dos novos convertidos, que estão na fila do batismo. Você que está na fila do batismo e até mesmo você que está acompanhando aqui. Você que já foi batizado, já sabe. Mas você que ainda não foi, você também precisa tomar essa decisão. Você que ainda não é batizado, eu aproveito esta oportunidade para te chamar você também a ser batizado. Você já tem 15, já tem 16 anos. Hora de tomar uma decisão. Porque criança de 12, 13, 14 está fazendo coisa de adulto. Então os 16 anos também já pode tomar decisão para qual caminho deve seguir. O caminho que quer seguir, se é o do céu ou se é o do inverno. Mas eu quero falar principalmente, especialmente, para os novos convertidos que estão aqui na fila para serem batizados. O que diz aqui o apóstolo Paulo para nós. Hoje é o dia do sepultamento. Sepultamento. Nós estamos como se fosse num culto também de fúnebre. Um culto fúnebre. Um culto de funeral de sepultamento. Por quê? Pastor, vai me matar dentro da água? Não. Fisicamente não. Mas você vai morrer para o pecado hoje. Na verdade, já começou a morrer para o pecado. Hoje só nós vamos enterrar. Aleluia. Quem dá glória a Deus? O batismo nas águas que o próprio Jesus Cristo instruiu os seus discípulos. Ide por todo mundo e batizai a todos. Aquele que de bom grado receber a palavra e ensinai-os para que permaneceis nos ensinamentos. Quando o apóstolo Pedro pregava a palavra depois do derramamento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que aqueles que receberam a palavra de bom grado, com bom coração, foram batizados e quase 3 mil agregados ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então vocês que aceitaram a palavra de conversão, vocês foram convencidos não pelo pastor, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Porque o próprio Jesus disse, se eu não for ao céu, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, ele vai vir para convencer o homem dos seus pecados. Ele vai vir para converter o homem dos seus maus caminhos e ele vai livrar da justiça e do juízo e do julgamento, juízo final. Então não foi o pastor, não foi o pregador que te convenceu tomar essa decisão hoje, mas foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence você, convence eu, convence a nós para abandonar o pecado, para morrer para o pecado. Porque muitos ainda não tomaram essa decisão, ou já tomaram, ou se afastaram, ou se desviaram. Porque não deixaram verdadeiramente o Espírito Santo convencer eles. Resistiram, estes resistiram o Espírito Santo. Aquele que resiste o Espírito Santo, ele não é de Deus. Mas aquele que dá lugar para o Espírito Santo, ele é de Deus. E quem não dá lugar para o Espírito Santo, dá lugar para o diabo. Ele dá lugar para o diabo, quando ele não dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Quando você ouve a palavra de ensinamento, a palavra de correção, a palavra de exortação. Sabe por que você recebe? Sabe por que vocês receberam? Porque vocês têm já o Espírito Santo na hora que aceitaram Jesus. Na hora que levantaram a sua mão e aceitaram Jesus. Entregando a sua vida definitivamente para Jesus. Receber-se o dom de Deus que é o Espírito Santo. Que convence você do pecado. Quem dá glória a Deus? Então hoje nós vamos enterrar a Maria, o José que está na fila. Nós vamos enterrar aí hoje. Porque a Bíblia diz, sepultados com ele no batismo. O batismo é o sepultamento do velho homem, da velha mulher. O que é isso? A velha conduta, a velha maneira é o sepultamento daquele homem. Se antigamente você fumava, bebia, você prostituía, não sei o que você fazia que não agrada a Deus. A partir de hoje, tudo isso vai ser enterrado ali nas águas. Nós vamos sepultar o velho homem. Nós vamos sepultar a velha mulher. Em nome de Jesus Cristo. Porque o batismo é o enterro do velho homem. Está entendendo meus irmãos? Aquela conduta que você praticava antigamente, já não vai praticar mais. Porque o velho homem vai ficar enterrado nas águas. Vai ser o sepultamento. Como assim Jesus também foi crucificado na cruz do Calvário. E após ele dizer, tudo está consumado. Fiz a minha parte. Ele foi sepultado também. Mas no terceiro dia, o que aconteceu? Ele foi ressuscitado. Ele ressurgiu de dentro dos mortos. Ele ressurgiu de dentro dos mortos. Por quê? Porque o Espírito Santo deu vida para o corpo dele outra vez. Então, meus irmãos, hoje será sepultado aquele velho homem, aquela velha mulher dentro dessas águas. E o Espírito de Deus se dará uma nova vida. Quem é pentecostal dá glória a Deus. Oh glória. Jesus, Jesus foi sepultado, mas ele não ficou na sepultura. Oh glória. Foi sepultado, mas ele não ficou na sepultura. Até Satanás achou que ele ia ficar na sepultura. Mas ele pensou errado. Estava enganado. Satanás estava enganado. Porque o Espírito Santo veio e deu vida nova para Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus? Então hoje no seu sepultamento. É, aleluia. Você morre para o mundo. No seu sepultamento, o Espírito Santo vai te levantar com vida nova. Como Jesus foi ressuscitado, ressurgiu de dentro dos mortos, você também ao sair dessas águas, ao levantar dessas águas, será uma nova criatura. Aleluia. Oh glória a Deus. A Bíblia diz também, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus. É pela fé no poder de Deus, que após esse sepultamento, serás também uma nova criatura. A Bíblia fala, aquele que nasce da carne, carne é. Mas aquele que nasce do Espírito, Espírito é. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então pelo poder da fé. Pelo poder, ou seja, pela fé no poder de Deus, também serás ressuscitado hoje. É hoje mesmo que vai enterrar o velho homem e ressuscitar pela fé no poder de Deus. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Como Jesus Cristo ressuscitou de dentro dos mortos. Versículo 13. E quando vós estáveis mortos no pecado. Olha aí irmãos. Quem está no pecado, está morto para Deus. Quem ainda está no pecado, está morto para Deus. Entendeu? Quem continua no pecado, está morto para Deus. Aplausos para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu falo com todos. Não somente com os que estão na fila. Aquele que permanece no pecado, está morto para Deus. Se tem pessoas aqui, que ainda mesmo depois de ser batizado, continuam pecado. Tem que se arrepender do seu pecado. Porque quem se permanece no pecado, este está morto para Deus. Este está morto para Deus. Se você continua ainda na bebida, nos vícios. É, no pecado aí da prostituição, do adultério. É, tem gente que é divorciada, casar duas, três vezes. Está no pecado do adultério. Pastor, se eu venho atacar meu pecado, vem falar da minha vida. Eu não vim falar da sua vida, não. Eu vim falar do seu pecado, que Deus não se agrada. Deus não se agrada. E quem vive no pecado, quem permanece no pecado, este está morto para Deus. E Deus não ouve a oração dele. Deus não ouve a oração daquele que está no pecado. Deus ama o pecador, mas não o pecado. A própria Bíblia diz, em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados faz divisão entre nós e Deus. Uma divisão que você não tem contato com Deus, e Deus não tem contato com você. Há uma separação. E o que separa nós, o homem do Senhor, é o nosso pecado. Então não adianta, não adianta, meus irmãos, escute bem. Não adianta estar na igreja, se disfarçando por detrás de uma Bíblia. E dizer que está tudo bem. Está tudo bem para o Satanás. Para ele está bem. Mas para Deus não está bem, não. Para Deus não está bem, não. E vocês que estão na fila, hoje tomam uma decisão. Se vai continuar no pecado, saia da fila agora. Se não tomou uma decisão ainda de abandonar o pecado, pode sair da fila agora. Tem problema não. Tem não, irmãos. Porque nós sim queremos quantidade, mas a quantidade com qualidade. Com qualidade. Se estiver na fila e já pensando a noite, sair namorando no escuro, ah, então sai da fila agora. Se estiver na fila aí pensando e, ó, fazer coisa errada, logo após o batismo, então pode sair da fila agora. E se não decidir sair, Deus pode arrancar também. Pastor, está nervoso ou não? É Deus falando. Aleluia. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus? Que diz mais, irmãos. Estáveis mortos no pecado e na incircuncisão de vossa carne. Vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, todos os nossos pecados. Jesus perdoou os nossos pecados. Deus perdoou os nossos pecados. Quando você aceitou Jesus, quando você decidiu, eu vou batizar. Jesus, Deus o nosso Pai, perdoou todos os seus pecados. Mas agora, aleluia, todos os seus pecados perdoados. Então, meus irmãos, vamos lá e ler em Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz a Bíblia. Romanos 6, 4. Então, meus irmãos, agora deixa eu falar com vocês. O que diz a Bíblia? O sepultamento, a ressurreição, agora é viver uma nova vida. Após esse dia de hoje, irmãos, esquece a televisão. Não tem nada de bom para você lá, não. Esquece as coisas mundanas. Não tem nada de bom para você lá, não, meus irmãos. E vocês que estão do lado de cá, se está praticando ainda, esquece você também. Aleluia. Porque, irmãos, batismo é sepultamento e ressurreição. Sepulta o homem pecador e nasce uma nova criatura. Isso é batismo. Isso é batismo. Batismo que não tem arrependimento, não é batismo. É simplesmente o mergulho na água. E quantos estão dando mergulhos na água aí diretamente? Sempre, todos os dias, mergulho na água. Tem gente que toda a igreja vai e ele batiza. Está entendendo, meus irmãos? Quem está me ouvindo aí, diga amém. Eu já vi gente, irmãos, vai na assembleia, batiza na assembleia. Vai na Deus de amor, batiza na Deus de amor. Não gostou da Deus de amor, vai na batista, batiza na batista também. Esse está louco, não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Esse ainda não morreu para o pecado. Não entendeu o que é batismo. Batismo é sepultar o velho homem. Então, irmãos, após sair das águas, serás uma nova criatura. Vivendo em novidade de vida. Como diz Romano 6, 4. Vivendo em novidade de vida. O que é isso, novidade de vida? A sua vida renovada pelo Espírito de Deus. Sua mente renovada. É igual você reiniciar o computador. Reinicia tudo. Sua vida vai ser reiniciada. Porque, irmãos, nós nascemos duas vezes neste mundo. O dia que você nasceu, saem da barriga da sua mãe. Fala assim para entender. E o dia que você nasceu do Espírito. Então, você tem duas datas de nascimento. Uma que está na sua identidade. Na sua certidão de nascimento. E a outra que está na sua carteirinha de membro da Igreja Deus de Amor. O dia que você foi batizado, é o dia do seu nascimento. Aleluia! Glória a Deus! Quem dá glória a Deus? Glória a Deus! Vivendo na novidade de vida, com sua mente renovada. Uma mente fresca em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O que é ser batizado, meus irmãos? É se revestir de Jesus Cristo. Olha o que vocês fizeram. Colocaram um avental branco. Vocês vestiram um avental branco. O batismo é vestir Jesus Cristo. É colocar Jesus Cristo. No mundo espiritual, Satanás, quando vê você revestido de Jesus Cristo, ele tem que sair correndo. Porque no mundo espiritual, ele não vai ver você, mas vai ver Jesus na sua vida. Jesus na sua vida. Quem dá glória a Deus? Hoje nós estamos, então, com os irmãos novos convertidos. Cumprindo com a justiça divina na sua vida. Essa justiça de Deus. Para que a partir de hoje, sejais justos. Preste atenção aqui, meus irmãos. Sejais justos. Na justiça de Deus. Quem dá glória a Deus. Sejais justos. Então vamos fazer a justiça de Deus. Vamos cumprir a justiça de Deus. Aleluia! O batismo hoje é reconhecer que você está entregando esta vida de pecado para enterrar nas águas e nascer de novo com Jesus Cristo. É ser revestido de Jesus Cristo. É colocar Cristo em você. É viver com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse. Agora estás morto para o mundo e vivo para Cristo. Mortos para o mundo. Sabe o que é que está morto para o mundo? Não ter mais prazer no pecado. É, meus irmãos. Tem gente que tem prazer de pecar. Tem gente que tem prazer. Só o pastor vira as costas e ele tem um prazer. O pastor já foi. Aí ele, vamos lá, vamos lá, vai pecar. Tem prazer de pecar. Mas por que tem prazer de pecar? Porque ainda não morreu para o mundo. É, meus irmãos. Hoje você morre para o mundo. Você morre para o pecado. E vive para Cristo Jesus. Você não terá mais prazer no pecado. Na verdade você vai ter o nojo do pecado. Isso é, irmãos. Vencer o pecado. Você vai ter nojo do pecado. Você vai olhar o pecado de longe. E você vai odiar o pecado. Você vai rejeitar o pecado. Por que? Quando isso acontecer na sua vida. Isso vai ser. Aleluia, glória a Deus. Vamos entender que você nasceu de novo então. Que o Espírito de Deus está na sua vida. Mas enquanto você estiver amando o pecado. Você ainda não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Tem que nascer de novo. Para rejeitar o pecado. Para desfazer. Para deixar o pecado. Tem que nascer de novo. Quem dá glória a Deus? E hoje você nascerá de novo. Através do poder do Espírito Santo de Deus. Estão prontos meus irmãos? Ah, as irmãs estão prontas? Sim ou não? Estão indecisos? Não responderam nada? E agora? Estão prontos? Levante a mão quem está pronto aí. Oh, glória a Deus. A emoção é tão grande que os irmãos nem conseguiram responder. Mas conseguiram levantar a mão. Quem dá glória a Deus? Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mas se for continuar no pecado. É melhor não fazer isto hoje não. Porque a Bíblia diz. É melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. E agora? É. E agora? Vai ter que obedecer. Agora que você conhece. Tem que obedecer a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Se tiver alguém aí, ó. Em pecado. Quem já foi liberto? Levante as mãos. Batizado. Batismo é só para quem está liberto. Está liberto ou não está? Levante a mão aí. Isso. Deus abençoe os irmãos. Porque se não for liberto do pecado. Vai cair endemoniado na fila. Cair endemoniado na fila. Cai ou não cai, igreja? Cai. A Bíblia diz que Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo. Que caiu, morreu dentro da igreja. Se tiver mentindo na fila. Vai cair também. É, irmão. Cuidado com as coisas de Deus. Levante as mãos aos céus agora. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Todos dando graças a Deus. Graças damos a ti, ó Pai. Por esta palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por estas vidas. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra. Glória a Deus. 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 Glória. Porra, vem ficar de pé. Mas não sai do lugar, não. Fiquem de pé, mas não sai do lugar, não. Deus. Qual o nome do irmão? Como está sentindo agora? Novo. Novo. Glória a Deus. Esse aqui está sentindo novo. Qual o nome do irmão também? Olha para mim aqui. Aleve. Como está sentindo agora? Inovado. Inovado. Graças a Deus. Glória a Deus. Aplausos para Jesus Cristo. Conte para nós o nome da irmã. Joyce. Como se sente agora, irmã Joyce? Estou maravilhada com o Senhor Jesus, que Ele tem feito comigo, meu Deus. Nunca sentiu algo que está sentindo agora? Nunca sentiu antes? Algo novo. Algo novo. Falou obrigado, Jesus. Obrigado. E irmã, como está sentindo agora? Maravilhosa. Qual o nome da irmã? Sabrina. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Aplausos para Jesus. Cadê os irmãos aqui? Qual o nome do irmão também? É rico. O que você está sentindo agora? Muito alegria. Muito alegria. Algo novo? Algo novo. Receba de Deus. Aplausos para Jesus. Como está sentindo agora, meu jovem? Muito feliz. Muito feliz. Qual o nome do irmão? Solimar. Deus abençoe. Aplausos para Jesus. O que você está sentindo agora, meu irmão? Renovado. Restaurado. Graças a Deus. Graças a Deus. E o nome do irmão? Qual o nome do irmão? Mateus. Muito agradecido por Deus. Muito. Aplausos para Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Qual o nome do irmão? Jonathan. Como está sentindo agora? Estou sentindo muito feliz, renovado pela presença de Deus. Cumpriu com a justiça de Deus. Cumpriu a justiça divina. Agradecido. Muito agradecido. Deus abençoe. Parabéns para você. Aplausos para Jesus. Como se sente agora, meu jovem? Renovado. Renovado. Restaurado. Restaurado. Falou obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Vida nova. E o irmão? Qual o nome do irmão? José Carlos. José Carlos. Conte para nós o que está sentindo agora no coração. Estou sentindo que estou vivendo em nova criatura perante. Uma nova criatura. Aplausos para Jesus. E o irmão? Qual o nome do irmão? Alã. Conte para nós, irmão Alã, o que o irmão sentiu hoje? Lavado e remido no sangue de Jesus. Criatura nova. Criatura nova. Oh, glória a Deus. Aplausos para Jesus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Quem crê que Deus restaurou essas vidas, levante a mão assim. Ouvintes de casas que estão nos ouvindo agora. Você que não veio para o batismo aqui na região de Ibatiba. Você perdeu esta festa maravilhosa. Você perdeu o que está acontecendo aqui. São muitas pessoas. Não vai dar para entrevistar todos que estão aqui. Deus nos concedeu mais uma vez esta oportunidade. Foram 29 almas que desceram as águas neste momento aqui na setorial de Ibatiba. Juntamente com os nossos pastores de Afonso Cláudio e também da região de Pedra Azul. Juntamos aqui, fizemos um batismo juntos. E foram 29 almas batizadas. Ou seja, agregadas ao corpo de Jesus Cristo. Aplausos para Cristo Jesus.